O homem que mordeu o carro Título deste episódio, resenha de situações muito giras de 2015 e uma pista para uma ideia muito gira para 2016 envolvendo caixas multibanco e tal. Ah, isso foi muito rápido! Bom, à medida que o ano chega ao fim, começam a aparecer listas das histórias reais mais bizarras de 2015 e de facto houve pequenos prodígios de estupidez, como o caso do homem de 50 anos, da Flórida, nos Estados Unidos, que foi preso depois da polícia ter decidido revistá-lo, o que levou à descoberta de vários tipos diferentes de drogas, desde as duras às pesadas, desde as leves às pesadas, mas agora o que fez a polícia revistar este homem? Ora bem, foi a t-shirt dele que tinha escrita a mensagem Quem precisa de droga? Não, a sério, eu tenho droga! Ele estava usando uma t-shirt a dizer isto. E eu acho que o homem contava com o sucesso da técnica, a polícia nunca vai acreditar que um tipo que anda com esta t-shirt tem de facto droga. Só que a questão é que os polícias em que estão seguiram a técnica ou não, vamos lá ver, e descobriram. Bom, depois há a história do homem que foi a um cemitério tentar desenterrar o corpo do pai para, reparem nisto, acabar uma discussão que tinha ficado inacabada no momento em que o senhor faleceu. Felizmente foi apanhado antes de conseguir chegar ao caixão. Ia ser uma discussão um bocado coxa. Eu aposto que este homem é dado à altura e ia dizer as palavras não dizes nada, não é? Pois! Bom, e depois encontrei uma lista dos momentos mais deprimentos envolvendo grandes celebridades internacionais. E o meu preferido, eu não falei deste na altura em que aconteceu, não me lembro se falámos disto fora do homem que mordeu o cão, falo do beijo que a Madonna deu ao rapper canadiano Drake durante um espetáculo no Festival de Coachella. Eu não risquei a ver essas imagens. Ele faz um ar emojado, não é? Só agora eu vi essas imagens. Sim, o Drake está sentado numa cadeira e a Madonna está de pé e a dada a altura do dueto a Madonna decide debruçar-se sobre Drake e dá-lhe um beijo monumental que, segundo consta, levou a língua da superartista até às profundezas da goela de Drake. O que gerou soruru foi a reação do Drake depois do beijo. O rapaz fica nauseado, leva a mão à boca, não conseguiu evitar. Caramba, eu sei que pelo menos há uns 20 e tal anos boa parte da população masculina mundial não desdenharia esta gentila oferta de Madonna. mas houve qualquer coisa ali que não funcionou porque a reação do Drake é a mesma do que se ele tivesse sido beijado, sei lá, por um lama. Mas o que é que você vai pensar que a maior parte da população mundial não desdenharia? Não sei, quer dizer, a senhora também já não está assim Já não está na sua máxima forma, não. Não, mas, é pá, a Madonna é o maior sex símbolo da humanidade. E eu a pensar que era eu. Não digas isso. Eu a pensar que era, pá, sério. Nuno Marco lá, às vezes desiludes-me de uma maneira. Mas não sei o que se passou. Provavelmente Madonna tinha comido qualquer coisa com alho antes do espetáculo, eu não sei. Drake veio a público pouco tempo depois a explicar que o beijo da Madonna tinha sido, na verdade, amazing. Ah. Com as palavras dele. E que o problema, e a reação dele, deve-se ao batom glossy, extremamente espesso da artista. Ah, era isso. Como dizia um artigo que li num site de notícias de música sobre este acontecimento, dizia esta frase maravilhosa, Drake parece um garoto numa festa de família, em pânico, depois de uma tia bêbada ter tentado engatá-lo. É um bocado esse. O ar dele é um bocado esse. Vejam estas imagens no YouTube, porque vale a pena. Bom, feita esta breve resenha de acontecimentos, esta notícia é fenomenal, vai ao encontro de uma teoria minha e do meu filho. E já explico. Isto aconteceu numa localidade inglesa, Fallowfield, a caixa multibanco de um supermercado ficou temporariamente com uma avaria e durante uma hora, aquela máquina deu dinheiro grátis a quem lá ia. Foi na quarta-feira. Que maravilha, pá. A máquina dava o dobro do dinheiro que tu ias levantar. Onde é isso? Onde é isso? Ainda estão a dar. Ainda estão a dar. Ainda ontem foi ao Pingo 2. Não, é bem. Isto foi durante uma hora. Levantar dinheiro não aconteceu isso. Foi durante uma hora. A máquina dava o dobro do dinheiro. As pessoas iam lá levantar 10 euros, a máquina dava 20. E por aí fora, senhores da Cibes que nos estão a ouvir. E não te escutava, não é? Foi delicioso. Isto é que é espírito natalício. Foi delicioso. As pessoas passaram a palavra e durante uma hora é que parecia o buraco na parede de onde saia o vinho no pátio das cantigas. Foi uma loucura. Foi épico. E como eu dizia, vai ao encontro de uma teoria na qual o meu filho e eu acreditamos piamente. O que aconteceu? Foi há uns tempos valentes quando o Pedro, o meu filho, viu uma pessoa a dormir na rua e eu expliquei-lhe o melhor que conseguia aquela realidade e eu disse-lhe o que se passa é que aquele senhor não tem dinheiro para ter uma casa nem para comer ao que o meu filho na sua inocência diz-me. Não tem dinheiro? Então porquê é que ele não vai ao multibanco? Exato. Cá está. E eu achei esta ideia tão inocente, fascinante. A ideia de que há estas máquinas que são tipo torneiras de dinheiro, não é? Vais com cedo, vais a uma torneira, abre, sai água. Por isso, a minha proposta era que em Portugal, durante 24 horas, as máquinas multibanco simplesmente tivessem a função sugerida pelo meu filho e simplesmente dessem dinheiro sem levantarem nenhuma conta bancária. O dinheiro está lá dentro, pede-se a máquina de ar. E dá, claro. Não é possível. Quais são as possibilidades de sucesso que tu achas que essa sugestão vai conseguir obter? Zero a dez? Eu quero acreditar que é um sólido quatro. Sim, sim, sim. Pode ser que esteja bêbada esta agora na Cibs. Alguém na Cibs. Olha, não é uma grande ideia. Não é uma grande ideia na rádio. Vamos fazer isso. Mordeu o carro.